Móveis usados, um tipo de comércio que tem se popularizado nos últimos anos. Em Guaçupé, existem hoje mais de 10 lojas especializadas no setor. E numa época de crise financeira, o móvel de segunda mão passa a ser uma alternativa mais barata para quem deseja mobiliar a casa. Camas, guarda-roupas, fogões e uma infinidade de outros produtos lotam as lojas de móveis usados. E a procura por esse tipo de mercadoria é tão grande que um produto não chega a ficar mais de cinco dias na loja. O comércio de móveis usados é uma realidade em muitas cidades brasileiras. E o consumidor atento pode encontrar produtos de excelente qualidade e a um preço bem mais acessível. Valdeci foi cedo à loja de móveis usados para ver os produtos que acabaram de chegar. Em busca de um guarda-roupa, ele encontrou um modelo usado ao preço de R$ 150, sendo que o mesmo modelo novo custaria quatro vezes mais. Esse guarda-roupa, o valor dele é R$ 150. Se você for comprar o mesmo guarda-roupa, você vai pagar R$ 700. Então já é uma vantagem a menos. Além dos móveis, Valdeci dá preferência também para os eletrodomésticos de segunda mão. Ele já comprou desde aparelho de som até antena parabólica e diz que a vantagem de comprar um produto usado não está apenas no preço. É mais fácil de você comprar e as propostas deles de amontagem é mais rápido. Por exemplo, esse guarda-roupa, se eu comprar ele agora, ele vai levar para mim, já vai amontar na mesma hora, né? Então, nas outras lojas, leva seis, sete dias para a montagem. Osmar é dono de uma das 13 lojas de móveis usados de Guaxupé. Há quatro anos trabalhando no ramo, ele diz que hoje esse tipo de comércio informal não é restrito a apenas um tipo de classe social. Existem várias formas de uma pessoa, às vezes, querer vender um produto. Pode ser por aperto financeiro, pode ser por mudança de cidade, entendeu? E pode ser por troca de mercadoria. De repente ela quer uma mercadoria melhor, então funciona desse jeito. Com um caderno nas mãos, Osmar agenda a visita na casa das pessoas que querem vender algum tipo de mercadoria. Mas ele diz que deve haver um cuidado especial para não adquirir produtos de origem duvidosa. O pessoal que está nesse ramo de usado tem uma preocupação muito grande em comprar produtos de pessoas idôneas. Porque a dificuldade hoje de se trabalhar com o usado é justamente nesse âmbito. Comprar produto ilícito. Então, normalmente a gente compra produto só de pessoas idôneas que a gente conhece. Quando tem notas fiscais, entendeu, do produto, não comprar fora de hora. Tem que tomar muito cuidado. Produto roubado, tem que tomar cuidado. Ainda de acordo com Osmar, nos últimos anos houve uma expansão no comércio de usados. E ele orienta a todos os clientes o que é importante considerar na hora de comprar um produto de segunda mão. Primeiramente a gente avalia o estado aparente da mercadoria. Segundo, a condição de uso. Se está mais novo, se está mais usado. E é por aí. Se está mais usado, se está mais usado.